Alô você, galera! Bom palco, meu carro especialista! Não deixa se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação e deixar o like, é muito importante nesse vídeo. Hoje, o vídeo tá diferenciado. Bombox 2 chegou na minha loja, mas com um grande problema. Qual será, né? Gente, comprei essa caixa aqui, nova, tá? Vou abrir pra vocês aqui. Veio com defeito, não liga, vou mostrar pra vocês aqui. E vou falar pra vocês como mandar pra garantia, também, tá? Então vamos devagarzinho, vamos abrir essa caixa aqui. Vou mostrar pra vocês. Tá novinha, ó. Carregadorzinho, ó, no plástico. Certinho, ó, ó, ó. Novinhazinha. Olha aqui, gente, ó. Caixa nova. Ó, tem nenhuma marca de uso, nenhuma ganhada, tá vendo? O que aconteceu, gente? Comprei a caixa, a gente aperta o botão dela, não liga, não faz nada. Já colocamos pra carregar. Já fizemos todos os testes aqui, a caixa não liga. Quem? Se já aconteceu com algum inscrito do canal aí, deixa no comentário também. Então, chegou a JBL pra você. comprou uma caixa dessa aqui. Se você veio com defeito, você vai pegar sua nota fiscal, sua nota fiscal, e vai entrar em contato com o número da JBL. Se você precisar, no Google lá, assistente da JBL, vai procurar a assistência mais próxima na sua cidade, e vai mandar pelo correio. Manda pelo correio, vai chegar lá, e vai entrar e contar pra você, certinho, e vai trocar a caixa pra você. Demora no prazo de 30 dias, pra esse processo, na andamento, né, 30 dias aí, pra você pegar a caixa, no prazo de 30 dias, pelo consumidor aí. E a Bombox 2, vamos testar aqui, pra mostrar pra vocês, que realmente não tá funcionando. Vamos abrir o carregador dela aqui. Vamos devagarzinho, devagarzinho. A gente tá testando as caixas aqui também, gente. Chegou também hoje 710, também chegou. Já veio o teste hoje agressivo. E vamos testar aqui pra vocês. agressivo. Deixa eu desmarcar aqui. Gente, ó. Não liga. Tá vendo? Não marca que tá carregando, faz nada, tá vendo, gente? Faz nada, ó. Aperta os botão todos. Normalmente ela fica igual aquela outra lá, né? É, a gente vai testar, a gente vai mostrar, tá mostrando pra vocês aqui. essa aqui, ó. Essa tá carregando, ó. Essa caixa tá carregando. Ó, vamos ligar essa aqui, ó. Pra lá funcionar. Já ligou, tá vendo aqui? Essa aqui não liga, não faz nada. Ó, carregador no plástico, gente, ó. pra ver que não é... Ó, zero. carregador no plástico, O carregador tá funcionando normalmente, mas a caixa não carrega, não faz nada. JBL, JBL, me ajuda, pá. O especialista tá com a mão box 2 sem funcionar. É, rapaz. Gente, aconteceu várias vezes comigo aqui na loja, tá? Já com a mão box 3, aqui na loja, é uma caixa nova, mas isso acontece porque é um sistema eletrônico, um produto eletrônico, então isso aí não tem jeito, porque eletrônico... iPhone aqui na loja, 14 Bromagno, exemplo, né? Já vem da caixa com defeito. Bom box, qualquer produto aí, pode acontecer isso, de não vir funcionando. É isso aí, estamos aqui fazendo autostestes aqui, porque hoje tem vídeo bombado no canal. Então vamos lá, voltando aqui. Nota fiscal, vai entrar em contato com assistência próxima a sua cidade, e vai mandar pra garantir que vai resolver. E é isso aí, não é não, Zé? Bom box 2 sem funcionar. O que fazer, né? É bom demais. É isso aí, desinscreva o canal, ativa o sininho de notificação, e vem especialista pra mais vídeos, hein? Bora!